VALENDO! Oi, falou, Miki! Oi! Gente, recebou hoje no canal Falou, Bernardes! Música 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 Sabe por que eu sei disso? Porque vocês não sabem desse fato, mas a gente se conhece há 28 anos Isso, ela faz a conta mais rápida do que eu, desde os anos 90 É, porque a gente começou a fazer comercial junto quando eu tinha uns 5 anos de idade E aí o que? Estamos aqui até hoje A brincadeira de hoje é muito sinistra, acho que nunca ninguém fez uma ideia maravilhosa de Leonardo Fux, que é simplesmente eu vou fazer perguntas pra você, só que com mímica, então é tipo bate bola, jogo rápido Bate bola, jogo rápido, estão preparados? Mas vai depender do seu desempenho, né? É, mas assim, o meu desempenho será maravilhoso, então você por favor que tá assistindo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque depois desse esforço que eu vou fazer suar mais que a tampa da marmita Que, 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 que Que a, como é que chama? O pano de prato cuscuz Também, claro! Vende, então o que eu vou fazer? Já garanti esse meu momento aí, tá bom? Então vamos começar, porém? Vai! Vou, vou, vou desmentar, vou desmentar 2, tá, primeira palavra, certo Chuchuqui? Fazer sexo? Você chama de chuchuqui? Eu chuchucavo Ahahahahahahahahaha Chuchu, chuchu, chuchucao Como? Chuchucao? Não é possível que venha Não, não, não Um, vai e vem Um encaixe Um, pra você, dá pra você, dá pra mim? Dá pra nós, dá pra quem? Tô me sentindo de papo Tá, próxima, eu não consegui fazer essa Gente! É um defeito Um defeito Tem que fazer, dá, fazer, amor Essa cara Ai, defendeu essa palavra Não, eu tenho Próxima Você Você e eu Você Você e eu Eu e você Eu Eu Amo Quem eu amo? Ai, eu amo você Eu amo você Eu amo minha mãe, meu pai, meus irmãos Meus amigos, meu trabalho, minha arte Minha sobrinha, Deus Você Odeia Dei o preconceito Dei o gente esnobe Dei o falsidade Vou dividir a palavra em dois Ok, tá É Passar, passar, passar Passar a hora Como que eu passo a hora? Como que eu passo tempo? Tempo, um passo a tempo Um passo a tempo Um passo a tempo na minha vida Eu gosto de ir ao cinema Eu gosto de estar com meus amigos Tomar um vinho Grávida Se eu quero ficar grávida Você tá grávida Ela tá grávida 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 Fome Desejo Desejo de grávida Não O que é ter um desejo? Desejo Um desejo Viajar um mundo Formar uma família Ter filhos Oh, meiga Isso vai ser a raia da meigura Medo Um medo Um medo Um medo da morte Eu entendo a morte Mas tem um medo Perder as pessoas que eu amo Um 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 cachorro Um gato Um animal Um animal preferido De intimação Eu não Nenhum Assim Eu não sou muito boa pra cuidar Eu não tenho assim Eu acho bonitinho Ah, é gostoso Mas ele ali E eu aqui Eu não tenho a manha Tá, não o seu, né? É, não o meu Tá bom Se o seu cachorro chegar aqui Claro, não vou maltratar É que eu não tenho a manha Tá bom, já entendeu, né? Uma palavra Um 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 amor Um 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 sonho Um Semear Apimentar Salgar Um sal Um sal Saudade Da nossa infância Do nosso trabalho Do nosso início Do nosso começo A gente divertia tanto Tu é, cara A gente ia pra escola Comia no carro Trocava de roupa E se encontrava nos testes Aham Era Você sabe que eu tenho um ranço seu, né? E eu seu, né? Não, você tem um ranço meu? Mas um ranço tem um ranço meu Mas o que é que você tem um ranço meu? Eu vou falar meu ranço primeiro E se eu não Você fala primeiro O meu ranço O ranço é porque você passou no teste Do comercial da Xuxa Ah, meu Deus Que te... Me humilhou mais uma vez Que tinha que fazer o negócio da sopinha E você conheceu ela pessoalmente Foi sim Eu não conheci, eu só vi ela de longe E chorei Mas hoje tu é amiga da Xuxa também Sou muito Muito amiga Pois é, então Xuxa realmente Imagina no meio de tanta criança Que passava um teste Ah, também? Olha essa cara Não, mas olha o meu ranço Não é que é um ranço? Fernandinha Ela era uma garota prodígio Ela passava em todos os testes Só a da Xuxa que eu quero Só a da Xuxa que eu quero Só a da Xuxa que eu sou Uma Um lugar Isso Cara, o que? Você tá boa nisso Um lugar Um lugar Fernando de Noronha Caraca Fernando de Noronha O Léo sabe, né? Um Uma atriz Não sei Não? Ah, tá É Fote For For Uma fraqueza Uma Fa Fra Fra Uma fra 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 Gente Frase Eu não sei Uma frase Uma frase Não sei Parece que eu quero uma frase Claro que não Você tá declamando uma Uma declamando uma frase O que eu faço hoje É pensando no Pensando no dia Tudo que eu planto hoje Eu quero semear, mãe Então o que eu sou hoje Você entendeu o que eu quero dizer? Não O que eu semei hoje Tá, enfim É Uma Uma Fashion Modelo Uma Uma roupa Ó Toma banho Ai, toma banho Ai, tá linda Você arrumou Tá linda Uma Ajeitou a roupa E saiu pra passear Errou Ah Tá Tá Redondo 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 Si Si Roda 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 gigante Roda Roda Olha que eu tomei banho Me sequei Botei um hobby Ok, mas até eu ver o hobby Pra mim você tava já botando Sobretudo E indo ali na padaria É um hobby Acho que eu falei já Meu passatempo Porque é o cinema É o teatro Tá com vinho Tá com os amigos Sai pra dançar Adoro dançar É, dança o que? Dança o funk Ihhh Você faz quadradinho? Não, não sei Eu sou da época Não, não, não Mas então eu sou da minha época Que o rebolar Não era quadradinho Nada Como é que é o nosso rebolar? É uma coisa assim, entendeu? É tipo É bota a mão no joelho Dá uma machadinha Pra ver o gênero gostoso Balançando a pontinha Pose Não Fio Em altura Isso Em altura 1,63 Meu peso Isso Peso Deveria ser 56 Mas estamos trabalhando com 56 Então você tá com 56 Eu tô com 56 Ah, porque eu prefiro 53 Uma meta Caraca Brother Uuuuh Brother Não, você tá com a meta Ah, eu arrazei? Uma meta Uma meta Acho que tem uma família Ai, sua cara Você é muito família Vamos Eu sou Próxima Uma Primeira Tá, vai cortar Coração Co Corá Coro 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 Uma cor Uma cor Uma cor Uma cor Uma cor, cara Verde Coros, um corás, um coroço Um corá Um corá Um Cara, como é que eu vou fazer isso? Tá P Lê Lê Leitura Lê 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 Ã Carpa Marca Carpe Carpe Gente que jade Legada Passar Você perde tá Sua forms Enquanto Palomette? Só esse? Palomette, palominha, minha Awww, nossa Sua, se você quiser Um Um sonho Você tá entusiasmada, hein Um filme representando o Brasil Lá no Oscar Uma comida Arroz, feijão, macarrão Tudo Xixi, cocô Nossa, eu já fiz cocô, eu faço cocô? Não faço, não Ou um xixi ou cocô Ah, o que que eu prefiro? Ah, um xixi, né? Mais rápido, mais prático Você vai querer fazer cocô? Ai, eu adoro É gostoso, é verdade É verdade, fazer cocô é bom Isso não faz, fica envesada, amiga, entendeu? Deixa mais leve Só fede, mas de resto é do céu Um filme Eu assisti agora entre mans Mindo, bom, muito bom A teoria de tudo Uma ansiedade Um Uma mania Tô abonendo escuro Escuro, escuro, escuro? Como é que acha que eu faço o sabonete no lugar? Já deixo tudo separado, sabonete aqui, shampoo aqui, condicionador aqui Eu também, mas é uma luzinha de fundo que eu gosto Uma vela Ah, também, eu gosto das coisas da meia-luz Eu gosto Então desliga tudo, gente Apaga aí E a outra mania É maquinha Por exemplo, se você tá deitado no sofá, o controle remoto tá aqui embaixo da perna Aí você dorme Aí tá, fica lá Quando você acorda, tá aquela maquinha do controle remoto na perna Eu amo passar a mão nessa maquinha de apertado Eu nunca ouvi falar disso Você vai sempre lembrar de mim Claro Todas as minhas amigas mandam Olha aqui, maquinha que ficou da rede Ai, vai passar o dedo nisso Vai passar a mão Nossa, tarada da maquinha Nunca assiste Uma pinta Um... Toque Caceta, não sei se eu tenho toque Eu sou tão tranquila Não? Não, não tenho toque, não Não, só de sentar no controle remoto Tem que ser uma maquinha Coisa super tranquila Quem é que ela tá fazendo Será que o Brasil não é mesmo, queridos? Um... Um time Um jogo Um... Um esporte Um esporte Ah, eu era boa e queimada na novela Na novela Na vida Na novela Na novela veio sem querer Uma atriz Um ator Um... Um quadro Uma aventura Um... Tá, tá, tá É um museu Tá, que isso Linda, bela, feia Uma velhice Um... Um... Uma ruga Um... Uma velhinha Um idoso da velhinha Bebê Aham Aham Eu não sei Aham Cocei uma maquinha de calcinha Foi só isso que aconteceu Era Ai, não, calma Você tem que conseguir essa Ó, ó Bebê Aham Uma velhinha Bebê é uma velhinha É O que é? Você quer saber de mim, meu Deus? É uma novela, eu queria fazer o novo e o velho. Ai, a palavra é uma novela. Ai, cansei também. Caraca. Salve, Jorge. Uma novela que eu fiz. A novela Brasil foi boa. Gostei muito. Vai dividir as duas palavras. A palavra, em duas. Próximo do cu. O que é que eu fiz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jeito que eu posso fazer. Ó, 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 ó. Cozinhar. Experimentar. Experimentar o cu. Experimentar o cu. Que isso? Tá. Silêncio. Cuxi. Cuxi. Aqui, ó. Cuxi. Cuxi. Caramba. P***. Que é? Que, gente, o cu p***. Que que é isso? Isso é uma associação. Coxa. 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 Isso aqui é o quê? Isso aqui? Não. Tudo isso aqui, tudo. Ah, tudo. Tá, tá. Você tá assim? Ok, ok, ok. Forte. Ah, gente, eu tô com... Ó, p***. Não. Não, não. É o p***. Não, é o p***. Tá. Cuxi. 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 Ai, que burro. Dá zero pra ele. Sei, gente. Tá feirando? Tá ligando mole? Ai, é um crush. Um crush. Nossa. Um girl crush. Gente. Vai ser rápido. Qual é esse crush? Ah. Você vai ser solteira, se você quiser soltar nomes também assim, aqui estão por aí? Né, pra dar essa dica, senão a gente também pode trabalhar só com internacionais. Sim. Que também pode ser uma dica, porque, meu cara, eu gosto muito, não é, Brasil? Internet é muito. Gente, eu não vou dizer nomes de ninguém. Foi muito bom participar desse programa. Tá bom, que querida. Não, não trabalha com crush. Tá, agora me faz uma pergunta. Vamos lá. Uma sensualidade. Não. Uma sexy. Não. Uma se querendo. Uma... Uma prostituta. Uma polidense. Uma vedete. Como cê é sexy? Eu. Eu. Oh, oh, oh. Fó, cá. Isso. Uma fo... Não, não. Ó. K. Fó. 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 Uma foda. Uma ficada. Uma... Uma... Ó. Eu. Fê, Renanda. Fê. Fê. F. F. Fê. 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 Embaixo teto. Fê. Fê. Teto. Fete. Fetor. Fetor. Fetiche. Ai, meu Deus. Fetiche. É um fetiche. É um fetiche. É um fetiche. Às vezes tem gente de fetiche, tipo de fantasiagem. É, um fetiche. Ai, vou fazer que nem o crush. Prefiro não começar. É um quadro, queridos. Gostou? De verdade. Você foi maravilhosa. Você inaugurou esse quadro, que é um quadro de Leonardo Fux. Uma salva de palmas. Obrigada por ter vindo no canal, te amo, desde sempre, desde criança. Você foi maravilhosa e eu só quero que você seja muito feliz e brilhe mais do que você já brilha. Eu que sou feliz por tudo, parabéns por tudo. Beijo, se quiserem contratar a gente pra Mímica. Isso, trabalhamos com isso. Trabalhamos, a gente tá começando a fazer a Mímica pra fora agora. Que ratos, me liga. Beijo.